Eritritol é um adoçante natural que possui moléculas híbridas entre álcool e açúcar, e por isso, é considerado um poliálcool. Isso ocorre, no entanto, devido a sua configuração química e não possui etanol em sua composição. Este tipo de adoçante possui muitas vantagens em relação à sacarose, já que tem quase o mesmo potencial de adoçamento que o açúcar de mesa, mas sem prejudicar a saúde. No entanto, este tipo de poliálcool se difere dos outros pois é o único que não possui calorias. Este tipo de adoçante natural é solúvel e produzido para fins comerciais, de forma que sua obtenção ocorre a partir da fermentação das moléculas do açúcar simples, processo chamado dextrose, que, por sua vez, é derivado do milho. Eritritol faz mal? Antes de saber, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. É comum que as pessoas se perguntem se o eritritol faz mal, já que se trata de um poliálcool, com estrutura química distinta da sacarose. Muitas organizações e instituições confirmaram, mediante estudos, a segurança em consumi-lo. Enquanto a sacarose tem 4 calorias por grama, o eritritol tem cerca de 0,24 calorias por grama. Já o xilitol, outro poliálcool, tem cerca de 2,4 calorias por grama. É importante ressaltar que uma das principais características do eritritol é sua rápida absorção pelo intestino delgado e rápida evacuação pela urina, de forma que a quantidade que chega ao cólon é mínima para causar efeitos laxativos, ao contrário de outros tipos de poliálcool. Os efeitos colaterais em caso de consumo excessivo de eritritol são osia, náuseas e inchaço. Para quem tem dúvidas quanto à introdução desse adoçante na rotina alimentar e quer saber se o eritritol faz mal, a recomendação é que a pessoa comece consumindo aos poucos e em quantidade pequena, de forma que aumente gradualmente o seu consumo. Em relação à sacarose, o eritritol se mantém como um adoçante alternativo que é efetivamente mais saudável. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Clique na tela e continue assistindo nossos vídeos. Até mais!